Olá pessoal, gostaria de fazer um vídeo hoje a respeito dessa planta que eu estou mostrando. Eu vou citar o nome popular aqui no Brasil, que é conhecida como olho de dragão, mas na Índia e na China ela é conhecida como longa. Então, eu plantei ela em um vaso menor, mas já passei para esse, até que ela atinja mais ou menos mais dois anos de crescimento, para que eu possa passar para um vaso maior, cerca de 50 litros, mais ou menos. A minha ideia é transplantar em outro local mais adequado, certo? Para que o sistema de raiz dela se adapte a um novo local. Muito posterior a isso, eu vou também fazer algumas adubações com fertilizantes para frutificação. Então, eu vou mostrar em outro vídeo, algumas outras plantas que eu tenho, dessa mesma espécie, né, que vocês estão vendo. Só que está com um desenvolvimento muito maior. Espero que vocês gostem do vídeo, compartilhem a ideia de plantar em vasos, que é interessante. A minha ideia é mostrar para vocês que é possível desenvolver o plantio de frutíferas em vasos, certo? Então, vejam só que a planta se desenvolve muito bem, hein? O tamanho do vaso também é bem importante, certo? A adubação adequada, a quantidade de água que ela precisa também para se nutrir. Vocês estão vendo que essas folhas estão meio enferrujadas. Foi para a questão do inverno ser muito rigoroso, com relação à quantidade de chuva, certo? E no vaso, se você receber muita água, a planta vai reagir de uma maneira inesperada. Então, daqui a um tempo eu vou fazer uma poda dessas folhas, que estão um pouco feias. Precisa disso também. E vocês viram que aqui para cima, quando ela cresceu mais, já melhorou o aspecto da folhagem. Então, preste atenção aos sinais que a planta dá para vocês. E vocês vão melhorar bastante a aparência e o desenvolvimento dela, tá certo? Valeu galera, um abraço fraternal para vocês todos que estão vendo o vídeo. Espero que os próximos que eu faça venham acrescentar também na vontade e no desenvolvimento de frutíferas em vaso, certo? Um abração. Tchau, tchau.